ae gente que viemos fazer uma pescaria de peneira aí mas não sei não se vai dar certo não hein é isso a lagoa tudo e aí o rio passa lá na frente lá ó e aí gente ó a chuva que deu que benção de deus ó alagou tudo aí aí onde tá o rio aí rio guirai aí que rebojão top ficou bom para pegar uns pintados aí bom dia boa tarde boa noite para quem for assistir a noite agradecer a deus aí gente por a vida por a saúde deus esteja presente na vida de cada um de vocês dando a força aí para nós curtindo compartilhando muito obrigado você estou do outro lado da tela aí fazer uma pescaria de peneirão hoje irmão rafael guilherme deus no comando bora lá iremei eu não sei com que eu tenho e aí o blog olá 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 pecou oi 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 meu 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 oi 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 e oi 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 agora que o rio encheu deu enchente na enchente agora não é fácil os peixes esparramou tudo choveu muito choveu muito deu enchente e os peixes esparramou tudo um lambari de lagoa e o peixe esquisito é traíra não é traíra não não sei não que peixe é esse não é traíra não acho que vai ser não sei diferença vamos embora vamos ver esse Mato Grosso aqui olha o Mato Grosso aqui de aquário vermelhinho e olha o outro aqui o lambari dá uma risquinha para atrair dá vamos pescar no rio não é só que está vazio nós nos enganamos não parecia que ia ter chovido tanto assim não vamos bater o peneiro aí está bom aí gente isso aqui era tudo seco olha virou tudo enchente virou tudo enchente está tudo alagado está difícil para pescar peixe com peneirão olha o canto olha aí está está aí nessas gramas aí aí achemos a Joana aí já começou a sair os papaterra isso aí é papaterra a Joaninha parece um tucunarezinho aí cascudinho um lambarezinho bonito soltar vai ter no dedo do mato mesmo né grana aí está no meio das gramas e vão gritando para espantar as onças pegou aí pega esse bicho aí rapaz é o que se vê ele dá pegou um grande aqui deu para pesar aí vai ter um novembro para pesar para não não vai vai embora vai uns quilos você acha uns oito oito botei lá essa grama aqui beirando aqui nadando desse jeito até paísca está difícil devido muito a chuva a lagoa tudo vamos pegar um jacaré está tolando mesmo ah não vai compensar não sai do enrosco um para o outro que jeito sai um pé e entra outro pronto rapaz se viesse a ver agora estava morto é olha só isso a bota está afundando mais a bota pega pressão rapaz olha olha o tanto que estava atolado olha o tanto que atolado tem tequila rapaz olha só isso tem que tomar banho naquele lugar depois meu Deus ali agora vai ser alguma coisa que está assim mas ali parece que está manteiga aqui olha o lugar de pescar ali é um de lá outro daqui e outro ali e outro lá não é o que nós esperávamos hoje não achou que ia sair muito peixe na peneira mas de vida muita enchente os peixes se esparramou para todo lado aí tem umas traíra bruta aí bem nesse canto aí para cá a gente não pegou nada pegou uns 3 cascudos e 2 peixinhos para ele ver Guilherme senão vai mais nem ver vamos lá 3 cascudos lá 15 kg por hora que beirando essas gramas tem traíra ali no rio cascudos lambari é o que tem para hoje é cardumo de cascudos e grebeira do outro lado aí nessas gramas tem traíra para o cascudo para o cascudo para o cascudo não sei se vai não olha olha que isca falei para você que aí tem falei para vocês que chegaram o camarão debaixo das gramas tem traíra grande ali olha olha todo de Mato Grosso lindo olha a coloração desse Mato Grosso olha que bonito isso aí é morenita olha o camarão olha que isca para pegar pintado cara olha olha a hora de agora olha aqui a piranha cara olha pacu pacu é o que? é o pacuzinho cara é mesmo é pacu cara olha bonito hein olha só esse nunca nós tínhamos pegado desse primeira vez olha bem na palma da mão olha que lindo aí isso aqui é um pacu diferente cara é todo pintadinho é chubiscadinho olha só olha pacuzinho olha o camarão só tem ele olha olha a minhoca aí o que é bicho isso aí tem minhoca tem os peixes com minhoca olha lá minhoca olha o camarão aí o camarão tu vira espada 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 que lindo é isso que é boa é isso que é boa peixinho doido e esse que Mato Grosso dentro ele é do boi olha que coisa mais linda esse Mato Grosso a coloração dele que vermelho mais lindo que ele está peixe muita gente usa para não aquário e os cascudinhos vocês estão vendo aí e minhoca também até minhoca o cara que não acha minhoca dentro do rio vai é peixe está com a barriga cheia não está querendo nem minhoca está fundo aí no canto aí aí nesse canto aí que tem as traíras brutas é fundo aí tinha uma banca de areia aí foi embora tinha uma banca enfia bem debaixo das gramas aí se demorar muito perguer os peixes escapam opa agora acertou se demorar muito perguer a gente escapam aí olha que lindo olha o monte para a terra para a terra é curibinha olha aí olha lá lambari olha que bonito olha aquele pacu fica encabulado você viu o que tinha mais minhoca tem ele olha a espadinha aqui que ótimo é mesmo tem outra aqui também tem umas espadinhas aqui diferente outro camarão aqui olha o tamanho da espadinha olha lá que massa olha outro camarão olha o camarão o bicho é da cor da peneira olha olha não te bater rapaz olha olha o camarão põe ele na mão essa aqui é simbora parece aí bota-lhe isso que eu tinha agora vai lá chama na capa ai tem que ir embora não tem que ir embora nem de pau não é aqui só só aqui eu dei embora nem que o meu apeniro e arranca tudo do mato é isso aqui mesmo é por isso aí hoje é isso para finalizar o vídeo até o próximo aí agora tem que vir de Morinete de Carretilha é mas foi bom foi bom que nós sabe como é que está o posto agora nós sabemos o jeito que está aqui está perfeito para pintar é tá perfeito aqui é bater vale é só vir e pegar ajeitar as isquias até umas 10 horas da noite 11 horas pega até o próximo vídeo Deus abençoe todos aí amém fica todo com Deus até o próximo vídeo em nome de Jesus Cristo tchau tchau